Quando eu tinha dois anos de idade, o meu pai e minha mãe se separaram. E desde então, sempre foi eu e minha mãe. Minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, passava muito tempo fora de casa, mas nunca me deixou faltar nada. Nossa vida era uma vida muito boa. E quem ficava comigo pra minha mãe trabalhar, era o meu avô e a minha avó. Nós morávamos na casa de cima do meu avô e da minha avó. Então, meu avô e minha avó moravam embaixo e nós morávamos em cima. Quando eu tinha quatro anos de idade, a minha avó conheceu um rapaz no serviço dela. E ela começou a sair com esse rapaz, convidar esse rapaz pra ir à nossa casa. E esse rapaz e a minha mãe se apaixonaram. Ele era um cara muito legal, um cara muito tranquilo. E dentro desse relacionamento, eles começaram a namorar. E pouco tempo depois, ele veio morar conosco. Quando eu fiz cinco anos de idade, eles decidiram se casar. E eu lembro que foi um dia inesquecível. Foi um casamento lindo. Foi um casamento muito bom. Quando eu tinha uns seis anos de idade, mais ou menos, pra sete, eu sempre fui uma menina assim, espuleta, gênero forte. E amava jogar futebol. Sempre gostei muito de jogar futebol. E o meu padrasto, ele era um cara muito gentil, muito bom, muito simpático. Eu lembro que ele era muito inteligente. Tudo que eu perguntava pra ele, ele tinha resposta na ponta da boca. Ele conseguia me explicar com muita grandeza. Ele ajudava todo mundo. Ele era prestativo. E uma das coisas que eu me sentia muito segura com o meu padrasto, é que ele me apoiava muito no futebol. Por exemplo, quando ele tava no meio dos amigos dele, ou no meio dos familiares, ele sempre falava, essa é a minha jogadora. Ela é como se fosse a minha filha. E eu amava esse carinho que ele tinha por mim, porque o meu pai, nessa época, ele era muito ausente. E meio que o meu padrasto tampava esse buraco. A minha avó amava tanto o meu padrasto, que o apelido dele era genuinho do meu coração. Ele realmente era um genuinho do coração. Ele tratava todo mundo com muito carinho. Ele era sorridente, ele era alegre. Sério, ele era um cara perfeito, assim. Ele era incrível, um cara amável, um cara presença, um cara responsável, né? A gente brincava, inclusive, que a minha mãe tinha acertado na loteria. E ele também, por encontrar a minha mãe. Bom, nesse tempo, era muito bacana todo esse processo, porque ele me ajudava com as tarefas, com o futebol. Ele me defendia, porque os meus avós não gostavam que eu jogava bola. E eu sonhava em ser jogadora de futebol, porque era um jogo masculino, tinha que ficar no meio de homens. Com o apoio do meu padrasto, eu acabava me sentindo muito segura com ele. Até que as coisas começaram a mudar. Eu lembro que uma das memórias que eu tenho na minha cabeça, que eu desbloqueei, é que a minha mãe saia para trabalhar cedo. E, às vezes, ela vinha almoçar em casa. E o meu padrasto saia para trabalhar pela tarde. Então, nós dois ficávamos sozinhas em casa. Muitas das vezes, eu mesma ia no quarto, via se estava tudo bem. Ou ele me chamava para deitar lá com ele. E a memória que eu desbloqueei é que ele sempre estava de cueca. E muitas das vezes, ele me chamava para deitar ali na cama dele. E eu deitava. E ele sempre ria, conversava, contava história. Ele era super comunicativo comigo. E eu lembro que, às vezes, eu até dormia ali com ele. Eu lembro só de dormir. Mas eu também lembro dele me acordar e falar assim, ó, vai para a tua cama, porque ou tem alguém chegando, ou a tua mãe está chegando. Então, era meio que, tipo, uma coisa nossa, assim, eu estar ali e estar com o meu paisão deitado. Mas a minha mãe, ela não gostava disso. Então, ele sempre falava, ó, você pode até ficar deitada aqui comigo. Mas não conta para a tua mãe, não, porque senão você não vai poder mais deitar aqui comigo. Entendeu? Que ela vai brigar. E, claro, que eu não queria de jeito nenhum que os dois brigassem, né? Eu amava ele, tipo, o sentimento que eu tinha por ele era um sentimento muito puro e genuíno. Outra coisa que eu tenho desbloqueada é que, ali, por volta dos meus sete anos de idade, ele chegava muito tarde de serviço, por volta das onze horas. E todas as vezes que ele chegava, ele deixava gravado na nossa televisão um jogo no São Paulo, porque ele sempre foi São Paulino apaixonado por futebol. E como eu também gostava de futebol, eu sempre ia até a sala assistir o jogo com ele. Lá na minha casa eram dois sofás, um em frente à TV e um para a parede. E eu sempre deitava no sofá da parede e ele deitava em frente à televisão. Outra memória que eu desbloqueio é que sempre que ele chegava do serviço e ia assistir futebol, ele trocava de roupa e colocava aqueles samba canção, sabe? Aquelas roupas fininhas. E uma dessas vezes, eu me lembro de estar deitado no sofá e ele tá, tipo, passando, tipo, se acariciando. E nisso, uma vez, ele ficou acariciando a virilha dele e o membro dele começou a sair pra fora do samba canção. Eu lembro de ver e lembro de ficar muito desconfortável e eu nem olhava pra ele. Eu ficava só olhando pra televisão como se aquilo que tivesse acontecendo na minha lateral não tivesse sobre os meus olhos. Eu não queria ver. Mas eu também desbloqueiei a memória que ele me chamava pra sentar no colo dele, sabe? E ele era tão carinhoso, ele era tão comunicativo, ele era tão legal. E eu era uma criança, não conseguia ver maldade nisso. Por mais que eu me sentia desconfortável, ele conseguia, com o jeitinho dele, fazer com que eu fosse. E eu lembro de sentar no colo dele uma vez e de me sentir muito desconfortável. Até porque a minha mãe sempre falou pra mim, não quero ver você sentada no colo de ninguém, principalmente de homens, nem do fulano, que é o meu padrasto. Então eu sabia que aquilo não era legal, sabe? Com sete anos, minha mãe já falava. Então eu me sentia desconfortável. Mas as coisas começaram a piorar mesmo, quando deu um ano ali de casamento deles e tal, e o meu irmão veio. O meu irmãozinho, ele ficava no mesmo quarto que o meu, nós dividíamos quarto. Todos os dias, antes do meu padrasto trabalhar, porque ele já estava no trabalho que ele ia pela manhã e voltava pela noite, ele ia lá ver como o meu irmão estava, tanto cedo quanto à noite. Nisso dele começar, aí cedo veio o meu irmão, se ele estava coberto, se estava tudo bem, se ele estava quentinho. Ele sempre saia pra trabalhar e dava um beijo na testa do meu irmão e um beijo na minha testa. Até que uma dessas vezes, ele desceu a coberta. E eu senti, sabe quando você finge que está dormindo? Até porque eu não sabia o que estava acontecendo. E ali, ele abaixou as minhas calças e começou a me acariciar nas partes íntimas. Mas eu lembro, gente, eu até arrepio de lembrar do como eu paralisei, eu travei, eu congelei. Era como se eu tivesse uma paralisia do sono, eu não conseguia me movimentar. Eu fiquei assim, dura, entendeu? Eu não conseguia ter reação, porque ninguém tinha tocado nessas partes minhas. Então, ele tocar essa parte foi algo muito estranho pra mim. E eu não sabia reagir. Nesse dia, eu fiquei encucada o dia inteiro pensando que tinha acontecido. E isso começou a se tornar frequente. Ele começava a vir no meu quarto, dar um beijo pro meu irmão e tal. E acabava me acariciando, sabe? Me tocando. E eu sempre pensava comigo. Hoje eu grito. Hoje eu falo. Hoje eu me expresso. Hoje eu acordo. Hoje eu faço alguma coisa. Porque eu não conseguia abrir os meus olhos. Eu não conseguia ter reação. Era como se realmente o meu corpo travasse. E quando ele saia, eu pegava o meu travesseiro e eu ficava tipo... Por que que eu não conseguia gritar? Por que que eu não pedia ajuda? Por que? Por que? E eu ficava tipo... Por que que eu não conseguia fazer nada? Por que que eu travo? E isso me dava muita raiva de mim mesma. Porque eu sempre prometia pra mim mesma. Amanhã eu vou reagir. Amanhã eu vou reagir. Amanhã eu vou reagir. E eu nunca conseguia reagir. Eu nunca conseguia falar nada. E aquilo me dava muita raiva de mim mesma. Por que que eu não conseguia falar nada? Outra coisa que eu lembro É que de acordo com o que eu ia crescendo Eu sentia Quando nós estávamos Sozinhos em casa e eu morria De medo já de estar sozinha com ele E eu sempre me questionava Porque ele era tão legal Ele era tão legal Ele me apoiava no meu sonho de ser jogadora Ele me ajudava nas minhas questões Ele era uma pessoa tão legal Só que ele era legal durante o dia Durante a noite ele fazia isso Então a minha mente era muito confusa E muitas vezes eu pensava em falar Em contar Mas eu não sabia nem por onde começar E eu também, muitas das vezes eu me pegava No fato dele me apoiar no futebol E eu ficava tipo, não, mas ele me apoia no futebol Mas ele é uma pessoa legal E eu ficava numa confusão mental Sem entender o que que acontecia Uma vez Eu lembro que tipo Ele gostava de apagar todas as luzes Da casa quando ele ia tomar banho E deixar só a luz do banheiro acesa E deixar a porta aberta Isso quando tava só a gente E ele ficava puxando o assunto comigo Sabe? Ficava rindo Ficava conversando Meio que como se ele estivesse me chamando Pra ir ao banheiro Eu sei lá Hoje eu penso que era como se ele estivesse Num jogo de sedução comigo Mas eu era muito inocente Pra eu entender o que que acontecia E tudo foi acontecendo de forma muito sutil Muito devagar E ao mesmo tempo que ele fazia esses toques Ele era super legal na parte da manhã Então isso me deixava extremamente confusa Do que realmente acontecia O tempo foi passando E eu fui crescendo E isso foi até mais ou menos os meus 11 Até os meus 12 anos de idade Eu menstruei com essa idade E eu percebia Que ele só não me tocava Quando eu tava naqueles dias E eu agradecia tanto a Deus Quando eu tava naqueles dias Que ele não me tocava E eu juro, gente Eu tentava tanto me expressar Eu falava tanto Eu chorava Eu falava Eu vou reagir Eu vou reagir Eu também percebia Que quando ele vinha à noite No quarto Ver o meu irmão E ele sempre foi no quarto Ver o meu irmão Até quando meu irmão tava mais grandinho também Quando eu escutava um barulho Tipo uma porta abrindo Ou alguma coisa Que era minha mãe Me deixando o quarto Ele saia correndo E uma dessas vezes Ele tirou totalmente a minha roupa Totalmente a minha roupa E nisso Eu não sei se foi uma porta que bateu Eu não sei Porque eu tava travada Ele chegou em mim Ele tipo me acordou E falou assim Veste a sua roupa E tipo eu meio que acordei Assim quando eu olhei Eu pensei comigo Velho Eu não queria nem estar aqui Eu não queria nem que isso tivesse acontecido Tipo Eu queria muito ter levantado Entende? E ter tipo Falado ali no momento Porque eu tô assim Entende? O que que aconteceu comigo mãe? Eu acordei com o meu padrasto Eu queria muito contar pra ela Eu queria muito pedir ajuda Pedir socorro Mas a Jura não tinha voz Eu não tinha força Eu não conseguia me expressar Eu não conseguia entender o que acontecia Eu não sabia como fazer isso Eu tinha muito medo Vergonha Culpa Eu não sei expressar o que realmente aconteceu Até que um dia ele foi sair pra trabalhar E aí eu tava nessa faixa etária Doze anos Já tava entendendo que aquilo era totalmente errado Eu já tinha certo na minha cabeça Porque ali Dos meus sete Até os meus dez Eu não entendia o que que era Certo ou errado Se era carinho Se não era Se é porque era uma forma de me amar Se não Mas eu sentia desconforto Então eu sabia que tava errado Mas eu não conseguia me expressar Com doze não Com doze eu já tinha muito certo Na minha cabeça Que aquilo tava muito errado Muito errado E eu tava muito saco cheio Então eu tava pensando Eu vou contar pra minha mãe Agora eu vou contar pra ela Mas eu não sabia nem por onde começar Então Um dia Ele veio pra dar um beijo Na testa do meu irmão Antes do trabalho E em vez dele dar um beijo Na minha testa Ele deu um beijo Na minha bochecha E outro beijo No cantinho da minha boca E saiu E nisso Eu fiquei tipo Me perguntando Por que ele fez isso? Ele beijou no canto da minha boca E aí Eu pensei que ele tinha saído pra trabalhar Mas não Ele saiu pra trabalhar E depois ele voltou De novo no meu quarto E quando ele voltou Ele me deu um beijo De verdade Tipo Na boca Assim E saiu E eu fiquei a manhã inteira Enculcada Por que ele me deu um beijo? Por que ele nunca me beijou antes E agora ele tá beijando? Será que ele tem um sentimento por mim? Será que ele sente Que Será que isso vai passar Pra algo pior? Por que será que ele fez isso? Ele Nem quando ele me tocava Desde a infância Quando tinha os Assédios E os abusos Ele nunca beijou a minha boca Por que ele beijou agora? Por que ele fez isso? Será que isso vai piorar? Será que tem que ser piorar? Será que ele tá esperando Ficar mais velho Pra fazer coisa pior? Passou tanta coisa na minha cabeça Que aquele dia Eu decidi que eu ia contar Pra minha mãe Mas como eu disse Eu não sabia como E eu já tinha tomado Essa decisão Há muito tempo Mas nunca tinha tido Iniciativa Então eu desci Pra casa dos meus avós Quando eu cheguei lá Eu decidi contar pra minha avó Pra ver a reação dela Tava minha avó E meu avô Na casa deles A minha tia também Tava Irmã da minha mãe Quando eu cheguei Eu falei assim Pra minha avó Vó Hoje quando o fulano Foi sair pra trabalhar Ele me deu Um beijo na boca E aí A minha avó Falou assim Certeza? Aí eu falei assim Vó Eu tenho certeza Porque não foi um Foram dois Aí o meu avô Virou pra mim E falou assim Ah, você não tava sonhando? Acho que você tava sonhando E eu falei Não estava sonhando Eu tenho certeza Do que eu estou falando Ele deu dois beijos Na minha boca E aí O meu avô Quis continuar No mundo de ilusão Pra ele Que o beijo foi Porque eu tava sonhando Mas a minha avó Falou pra mim Olha Vamos conversar Com a sua mãe Conta pra ela Fala pra ela O que que aconteceu E aí Eu peguei Contei pra minha mãe Quando minha mãe chegou De serviço Eu falei Mãe Hoje quando meu padrasto Vai sair pra trabalhar Ele me deu Dois beijos na boca E aí A minha mãe ficou perplexa E na hora Ela falou Mesmo Ela Acabou com ele Nas mensagens Ela mandou mensagem Assim Na época Não existia o apagar No whatsapp Eu lembro Que ela mandava Muita mensagem Xingando ele de tudo Falando um monte de coisa Como você teve coragem Por que que você beijou Na boca dela O que você estava fazendo Tipo assim Ela teve muita coisa E ele falando Tipo assim Calma Calma A gente vai conversar Fique em paz Calma E tá tudo certo Nós decidimos Que quando ele chegasse Do serviço Nós três conversaríamos Quando ele chegou Do serviço Sentamos Nós três E eu tava Eu tremia Eu tremia Tanto assim De Sei lá o que Que eu tremia De medo E aí Nós fomos conversar E aí Ele virou E falou assim Não Eu não fiz isso Por maldade Eu fui dar um beijo Na bochecha dela E ela virou Porque ela tava dormindo De fato Eu tava dormindo Não estava dormindo Eu tava acordada Inclusive Quando ele deu o segundo beijo Eu me mexi E ele saiu do quarto Porque ele ficou com medo De eu acordar E nesse processo Ele virou E falou assim Não Aconteceu mesmo O beijo Acabou saindo na boca Mas não foi Porque eu quis Só que naquele momento Eu virei pra ele E falei assim Não foi um Foram dois Não foi um mãe Foi dois Ele voltou pro quarto E naquele dia em diante A minha avó Colocou fechadura No meu quarto Pra não permitir Letrar mais Então eu ficava Trancada dentro do quarto E os beijos na testa Começaram a Acabar Só que eu Com a idade que eu tava Aquilo tava enculcado Que eu contei A pontinha do iceberg Pra minha mãe Eu queria contar Tudo Tudo que eu tinha passado Durante esses anos Todos os toques Todas as vezes Que ele tirou minha roupa Todas as vezes Que ele tentava me seduzir Todas as vezes Que ele me colocava No colo dele Todas as vezes Que ele me chamava No banho Todas as vezes Que ele me chamava Pra dormir na cama com ele Desde que eu era criança O que acontecia Tinha muitos anos Isso Muitos anos Mas Eu não sabia Como contar isso Então Eu comecei Primeiro Doze anos de idade Eu comecei a ser grossa Com ele Comecei a responder Ele com falta de educação Comecei a ser brava Com ele Comecei a mudar O meu jeito de ser E eu falava Que ela Que ela Que ela e o meu padraste Tinha acabado De comprar Minha mãe sonhava Em ter esse sofá Ela tava fazendo A unha no sofá E eu cheguei E falei assim Mãe Eu preciso conversar Uma coisa com a senhora Uma coisa muito séria Na hora ela já falou Tá bom minha filha O que que é Só que eu Eu não conseguia falar E eu comecei A rir Só que eu ria De nervoso E eu ficava muito brava Comigo mesmo Porque eu queria Passar a credibilidade Com o que eu tava falando E eu não parava de De rir, sabe De nervosa De tremer Então parecia que eu tava mentindo E tipo assim Eu sempre fui Gênero forte Personalidade forte Sempre fui briguenta Sempre fui uma menina Assim Serelep Mas eu nunca Fui uma menina mentirosa E nunca dei trabalho Pra minha mãe Sempre fui uma boa filha Sabe Então Minha mãe Não entendia O que que tava acontecendo E naquele momento Eu tava tentando falar Só que eu não conseguia Porque eu tava nervosa E naquele momento A minha avó e a minha tia Subiram pra ouvir também Quando a minha avó e a minha tia Subiram Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Muito, muito, muito Aí a minha avó Minha tia e minha mãe Entenderam Já Que eu não tava conseguindo falar Que era algo muito sério E aí eu comecei A A falar pra ela O que eu tinha passado Só que uma coisa Que eles não sabem Até hoje É que eu sofri isso Desde a minha infância Até aquela data Eles pensam Que o ocorrido Foi tipo No último ano Da minha vida Entendeu Porque eu nunca falei Da infância Eu falei Sobre várias coisas Que aconteciam Mas eu não falei Que era desde a minha infância Porque eu não sabia Nem quando Que tinha começado E eu ia falando Também Eu ia falando Eu ia falando Ia contando De forma desorganizada E a minha mãe Ela tava nervosa Eu entendo o nervosismo dela Mas ela perguntava assim Mas como que foi? Mas que jeito Que ele fazia com você? Mas como? Ela tava muito nervosa E aquilo me deixava mais nervosa ainda Eu entendo o nervosismo dela Mas eu não conseguia Falar Porque ela tava me pressionando Então Acabava que a situação Foi ficando muito Assim Difícil de falar Sabe? De contar De expressar E Meu avô Nossa Eu tenho mágoa Do meu avô Até hoje Porque meu avô Falou assim Se você sabia Você nunca falou Porque você gostava Você era uma safada É por isso Que você não falou nada Porque você queria Que ele fizesse Alguma coisa com você O que gerou Um grande desentendimento Entre a minha família Com meu avô também Entendeu? Porque ele foi O único homem Claro Passando pano pra homem Mas igual eu falo Poxa É muito osso Aí A minha tia Teve uma ideia brilhante Ela teve a ideia De Eu mandar uma mensagem No whatsapp Pra ele Falando que eu tava Cansada de tudo aquilo Que eu ia contar Tudo pra minha mãe Poderia ser perigoso Porque se fosse outro homem Poderia nem ter voltado Pra casa Fugia Tchau Obrigada Mas ele não Ele caiu certinho Eu mandei isso pra ele Que eu não estava mais Aguentando aquela situação Mas não aguentava mais Tudo que eu tava passando Com ele Que o meu psicológico Tava destruído Por conta dele Que eu ia contar tudo Pra minha mãe E ele respondeu assim Por favor Não faça isso Você vai destruir A nossa família Nisso Já foi o suficiente Pra minha mãe Ter certeza Que eu não estava mentindo Naquele momento Eu juro por Deus Eu senti um alívio Tão grande Tão grande A gente Tentou me contar Ele sempre me encheu Ele sempre me encheu De elogios De coisas boas Pra me confundir Pra me fazer entender Que tipo Que tava tudo bem Que ele era carinhoso Que ele era amoroso Sabe Nesse período Meu pai tava mais presente Na minha vida Meu pai sempre me alertava Também Falava Olha pode acontecer Isso, isso e isso Então um pouco Cuidado Então de certa forma Inconscientemente Meu pai me incentivou A contar pra minha mãe Mas eu não quis contar pra ele Porque o meu pai Não ia passar pano E ia ficar muito sério E talvez seria mais perigoso E naquele dia Ele voltou pra casa Da mãe dele Né Ele e minha mãe Separaram E depois de um tempo A mãe dele Começou a mandar mensagem Pra minha mãe Começando a falar assim Será que ela não tá mentindo? Será que é porque ela não queria Que você e o pai dela Voltasse E queria separar O casamento de vocês? Mas era óbvio que não Nem se eu tivesse louca Eu queria que meu pai E minha mãe voltasse Meu pai e minha mãe Não dá certo Os dois brigavam pra caramba E eu amava meu padrasto Quando eu era criança Então por que eu ia estar mentindo Tudo isso? Não entendeu? Se ele era um cara incrível Ele era perfeito Entendeu? Então por que eu faria isso? Eu não faria Eu não tinha motivo pra fazer isso E a gente tipo Minha mãe quando me mostrou Essa mensagem A gente ficou tipo Perplexa É rir pra não chorar Sabe? Tipo que bizarro Depois de um tempo A gente descobriu Que esse meu padrasto Tava namorando Com a menina da cidade dele Que inclusive a minha mãe Conheceu quando foi lá Na cidade dele Que tinha a mesma idade Que eu Acredita? E detalhe Ele começou a namorar Com essa menina Com essa menina Com essa idade que eu E a mãe dele Começou a namorar Com essa namorada Do meu padrasto Que tinha 19 anos A mãe dele Tinha mais 40 Entendeu? Então eu e minha mãe Chegamos na conclusão De que A ex-sogra da minha mãe Nunca veria essa situação Como algo errado Como algo que não é certo Porque se ela Que é uma mulher Uma coroa mais velha Se envolve com um menino Com um rapaz Que ainda está começando a vida É claro que o filho dela Também Ser um homem mais velho Se envolver praticamente Com uma criança Está tudo certo Porque ela também é assim Então pra ela Isso é super normal Na época Meu irmão ficou sabendo De algumas coisas Por conta dos burbulhos Que aconteceu Mas não afetou A relação dele Com o pai dele E ainda bem Porque eu também Não queria que Fazer mal Pro meu irmão Não queria que meu irmão Ficasse com raiva Do pai dele E até hoje Quando a minha mãe Quando eu pergunto Pra minha mãe Por que houve o término Entre ela E o meu padrasto Ela sempre fala Que é porque os dois Estavam brigando demais Porque não estava dando certo E eu acredito Que é a melhor coisa Que a minha mãe fez Porque assim Ela não me expunha Pra ninguém Ela não precisava Contar pra ninguém Ela tomou a iniciativa certa A decisão certa De me defender De sair do relacionamento Ela me protegeu E me defendeu Como eu gostaria Porém Eu sofri durante muito tempo Eu me sentia suja Eu não conseguia Sair na rua Não conseguia fazer amizades Não conseguia me comunicar Com as pessoas E tinha vários pensamentos De morte Sabe Sempre vinha a cena De ele vir no quarto Eu tinha sido Do pânico Às vezes Minha mãe abri a porta Eu tinha a impressão Que era ele Que estava entrando Então Eu fiquei muito mal Fiquei muito abalada Muitas vezes Eu comecei a desejar A morte Comecei a desejar Que Talvez eu não deveria ter vindo Porque ele fez isso Eu lembro Que na época Que eu contei pra minha mãe Ela também Ficou assim Como que eu não percebi isso Como que eu não notei isso Como que estava Debaixo do meu nariz Minha mãe ficou muito mal Ela ficou muito abalada Ela ficou muito doente também Ela tinha dependência por ele Até o meio Mais ou menos de 2019 Mas graças a Deus Ela se libertou E nesse meu processo de cura Muitas vezes eu decidi Eu tinha vontade de morrer também Eu tinha vontade de tirar Minha própria vida Eu falava Ai meu Deus Eu não aguento mais essa situação Eu não aguento essa história Eu não aguento esse medo Eu não aguento esse trauma Eu não aguento tudo isso Que aconteceu comigo Até que um dia Eu conheci um homem Que morreu na cruz por mim Eu conheci um cara Que me deu Outro motivo pra viver Que me mostrou Outro lado da vida Que encheu O meu coração De paz De alegria E depois que eu conheci Jesus Depois que eu me batizei Na igreja Eu comecei a ver a vida Com outros olhos Eu comecei A sonhar novamente A entender Que eu não era culpa Que eu fui uma vítima E que eu teria Um testemunho lindo Se eu conseguisse Me curar daquilo Hoje eu sinto Que eu não sou culpada Do que aconteceu Nem a minha mãe É culpada Nenhuma vítima É culpada Eu era só uma criança Confusa Que amava O meu padrasto perfeito E que ele real Era um homem maravilhoso Mas pros outros Pra mim Ele foi um monstro E ele quase acabou Com a minha vida Ele infelizmente Acabou com o psicológico Da minha mãe Eu imagino Como ela lhe dá Ela lhe dá Um cara Nove anos de casamento O amor da vida dela O cara mais incrível O parceiro O amigo O companheiro O fenomenal Que todo mundo amava Mas de repente Abusou da filha dela Desde a infância Detalhe que ela não sabe Que foi desde a infância Ela pensa que só foi Por um período Ali na minha pré-adolescência E eu também não quis Voltar mais nesse assunto Depois que eu conheci Jesus A minha vida foi transformada Parecia mágica Eu parei de pensar nisso Eu parei de voltar Nessas histórias Eu parei de sentir dor Quando eu falo Sobre esse assunto Hoje eu consigo contar Essa história Muito tranquilamente E hoje Eu ajudo outras vítimas Eu uso a minha voz Pra curar Outras pessoas Pra incentivar Outras pessoas A alertar Outras mães Eu tinha tudo Pra minha família Não acreditar em mim Pra minha família Me culpar Pra minha família Duvidar Mas graças a Deus Eu tive grandes mulheres Ao meu lado Grandes parceiras Que estiveram comigo Que acreditaram em mim E uma grande mãe Melhor amiga Que teve a melhor decisão Que teve do meu lado Que abriu mão Do casamento dela Que abriu mão De qualquer coisa Pra estar do meu lado Então eu tenho Testemunho maravilhoso E hoje Eu venho contar Minha história Pra vocês Que muitas das vezes Vocês podem acreditar Que aquele cara Perfeito Não seria culpado Mas não Eu sou a própria viva Minha história É a própria viva De que homens Maravilhosos 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 Perfeitos Simpáticos 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 Inteligentes Trabalhadores Humildes Bonitos Eles também Podem ser uma agressão Oi Maquete Tudo bem com vocês? Hoje eu selecionei Essa história História longa Rica em detalhes Contando detalhadamente Como foi a confusão Dessa menina Como esse cara Conseguiu manipular ela E incentivar vocês Gente A dialogarem com seus filhos A falarem A conversarem Diariamente Constantemente Sempre Perguntar Alertar Comunicar E assim Entender que São casos E casos Né Esse caso Dessa menina É um exemplo Perfeito De que Esse cara Era Perfeito Esse cara Era maravilhoso Para todos E para essa criança Né E até para ela Mudar de comportamento Com ele Ela não conseguia Se expressar Por quê? Porque ele era bom Para ela De manhã A noite Ele fazia as maldades Então Todo cuidado É pouco Todo diálogo É necessário E muito parabéns Para essa mãe Que tomou Essa iniciativa Que não teve dó Nem piedade De sair desse casamento Que por mais Que ela sofresse Ela conseguiu sair Então Muito incrível Também O seu testemunho De ter conhecido Jesus Cristo De saber Que esse cara É um cara Incrível É um cara Que pode transformar Sua vida Transformar Sua alma E convido você Que um dia Também passou por isso Buscar Jesus Se você já tentou Esquecer Já buscou Terapeutas Psicólogos E mesmo assim Ainda sente Que falta algo Dentro de você Um vazio Dentro de você Tenta buscar Também A parte espiritual Cuidar da tua Parte espiritual Se conectar Com Deus Com Jesus Com o universo Ou com aquilo Que você acredita Que vai preencher O teu coração De paz De luz De energia De positividade De esperança E de esperança Então é muito Então é muito importante Assim como Outubro rosa Novembro azul Nós começarmos A falar sobre O maio laranja Se conscientizar Paz Educação sexual Parte através De você Falar com seus Filhos É prevenir Que um assediador Consiga ultrapassar Os limites Dessa criança Se você vê Que o seu filho Caiu o rendimento Na escola Foi só mudar O comportamento Repentinamente Não tá querendo comer Se tornou muito agressiva Dar água pro vinho Tá com feridas E machucadas Tá se sentindo Pra baixo Tá tendo síndrome Do pânico Se aquela criança Mudou o comportamento Analisa E gente É 71% Dos casos De abuso sexual Infantil No Brasil Parte De pessoas Dentro da nossa casa Pessoas Pessoas dóceis Pessoas boas Pessoas amáveis Pessoas amigáveis Pessoas que nós Confiamos Ah, então nós não podemos Confiar em ninguém Não podemos confiar em ninguém Mas é claro Que a gente precisa De outras pessoas Pra nos ajudar Com os nossos filhos Então é dialogar Com os nossos filhos São quatro regras Ah, primeiro É ensinar a criança A falar Não Não pode tocar Se o agressor Não respeitou Pede pra essa criança Gritar Não Se esse agressor Continua Pede pra essa criança Correr Se essa criança Não conseguir correr Desse agressor Ensina a essa criança A se comunicar Com alguém Que ela ama Que ela tem confiança Que acredita nela Uma tia Uma professora Uma avó Que abraça Que essa criança Se sente segura Precisamos falar E eu espero E eu espero que o My Laranja História História O canal Dia de Paula Arroba De e-mail .com Curta Comenta Compartilha Esse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau